E aí pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí tá o aplicativo da 99 pop para iniciantes como fazer a sua primeira corrida dentro do aplicativo tá bom então olha só que que vocês vão fazer vão baixar o aplicativo então aqui no campo de busca digita 99 pop vai acessar esse primeiro aplicativo aqui tá clica em instalar o aplicativo ou fazer o download tá bom depois que for feito o download procura o aplicativo aqui na sua área de trabalho no meu caso já tá ali o aplicativo eu vou acessar o app aqui para poder mostrar para vocês né e aqui eu já tô dentro do aplicativo vou clicar na opção corrida de embaixo tá bom e aqui dentro do aplicativo da 99 pop como que funciona aqui embaixo tem um campo aqui onde ele pergunta para onde vamos então basta você clicar nessa opção tá bom ele vai pegar aqui a sua localização ou você pode estar digitando também o local que você tá então aqui por exemplo eu vou digitar ali ó digitei o local e agora eu vou digitar para onde que eu quero ir aqui clicou ali ele vai marcar o local lá para onde eu desejo ir tá vendo bem tranquilo esse processo após ele marcar o local para onde eu desejo ir eu também posso fazer a alteração clicou aqui em alterar você clica aqui no local tá ou desce aqui oculta essa parte aqui do campo de digitar procura até lá embaixo vai ter um campo uma opção chamada marque o local no mapa você pode estar marcando aqui e lembrando que ele pegou a localização de destino que eu tinha colocado né e aqui eu posso marcar o mapa aqui a rua eu quero ser que seja nessa rua aqui posso colocar aqui marco como local de destino tá bem tranquilo e aqui embaixo ele vai mostrar para mim os tipos de veículo as modalidades que eu tenho aqui 99 compartilha onde você compartilha o veículo com outra pessoa tá para fazer o mesmo trajeto que você você pode pelo 99 pop aqui que vai apenas você mesmo tá aqui no caso a tarifa tá um pouco alta tá normalmente é o mais barato o 99 com o chique é um carro mais confortável mais espaçoso tá caso você vai levar malas alguma coisa nesse sentido 99 entrega e o 99 táxi mas aqui embaixo tem opçãozinho aqui ó e você selecionar um método de pagamento tá bom então nessa hora você pode fazer o pagamento por dinheiro pode fazer o pagamento pelo paypal ou pelo cartão de crédito aqui no caso tá marcado ou também pode fazer que o pagamento pela carteira 99 p tá então aqui no caso ele tá falando que tem saldo suficiente mas você pode fazer a recarga aqui por isso que ele tá amarelinho ali tá bom então é bem tranquilo você pode selecionar comprar qualquer uma dessas opções para fazer o seu pagamento logo em seguida o que que vocês tem que fazer clica na opção confirmar tá bom clicando na opção confirmar ele vai começar a chamar o motorista ali para vocês tá bom e logo em seguida é ele vai tá acionando o motorista e o motorista vai vir buscar beleza olha só pessoal antes de eu finalizar o vídeo eu vou deixar aqui para vocês um presentinho tá que é um novo código de desconto aí para vocês então eu já vou acessar aqui eu convide amigos então eu já tenho um código de desconto aqui para vocês aí na primeira viagem de vocês então pode estar usando esse código que vocês vão estar ganhando aí na sua primeira viagem tá bom é para você tá viajando aí vai ganhar 12 reais tá na sua primeira viagem é isso aí espero que esse vídeo tenha ajudado você tá bom se ajudou de alguma forma deixe nos comentários se inscreve no nosso canal tamo junto valeu e até o próximo vídeo